Sobre controle, sobre efeito Me sinto neutro, te quero por perto Eu adivinho os teus pensamentos Eu caí nos seus ovos, mas agora eu sei Só foi mentira, só foi mentira Uma perfeita ilusão Perfeita ilusão Mas chega o amor Só foi mentira Uma perfeita ilusão Perfeita ilusão Não preciso olhar pra ver Eu sinto o seu toque Como se fosse uma droga levando os sonhos meus Se isso é se apaixonar, eu só quero acordar Eu sinto a pancada, mas agora eu sei Só foi mentira Só foi mentira Uma perfeita ilusão Perfeita ilusão Mas chega o amor Só foi mentira Uma perfeita ilusão Perfeita ilusão Não posso ver, mas sei que você pode me ver Sei que você está no mundo, aonde você está, bebê Te tratando em queda livre, vou caindo sobre você Não posso ver, mas sei que você pode me ver 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 Eu caí no seu jogo, mas agora eu sei Só foi mentira Só foi mentira Uma perfeita ilusão Perfeita ilusão Mas chega o amor Só foi mentira Uma perfeita ilusão Só foi mentira Só foi mentira Uma perfeita ilusão Mas chega o amor Só foi mentira Uma perfeita ilusão Só foi uma grande ilusão Só foi uma perfeita confusão Só foi uma grande ilusão Só foi uma perfeita confusão Só foi mentira Uma perfeita ilusão Mas chega o amor Só foi mentira Uma perfeita ilusão Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo Tchau 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 Tchau